Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco de exemplo aqui desse conceito tão importante dentro do React que chama Lifting Up State. A gente vai entender o que é esse conceito, para que serve, onde que a gente pode aplicar isso nos nossos projetos aqui no nosso dia a dia, como devs que trabalham com React. E depois eu vou trazer também um exemplo na vida real. Primeiro a gente vai entender o conceito aqui com um exemplo mais simples. E depois eu vou trazer um exemplo mais palpável ali, que a gente vai utilizar bastante no nosso dia a dia, como dev. Isso aqui vai resolver várias dores de cabeça. Eu mesmo já passei por isso, já, algumas vezes, antes de entender esse conceito aqui. É um conceito simples, porém muito, muito importante dentro do React. Então, beleza, bora lá. Eu vou começar aqui explicando o conceito primeiro, e depois a gente parte para um exemplo mais prático, mais do dia a dia. Para a gente entender o que é esse Lifting Up State, é basicamente o seguinte, a gente pode até dar uma olhada na documentação do React. Vou deixar na descrição aí, mas se a gente for digitar aqui, Lifting Up State React, a gente pode vai cair nessa parte da documentação aqui. Onde eles dão um exemplo aqui da gente utilizar, fazer, criar um conversor de graus Celsius para Fahrenheit. E aí aqui a gente consegue entender um pouco mais do problema e como resolver utilizando esse conceito. Que é basicamente o seguinte, nesse caso aqui, ele tem dois componentes que vão, eles dependem do mesmo estado. Ou seja, ele depende do input do usuário, nesse caso, para poder fazer a conversão para Celsius ou para Fahrenheit. Então, dado isso, ele tem um componente pai, onde ele tem dentro dele os dois filhos ali, que é um componente de conversão de Celsius para Fahrenheit e um outro de Fahrenheit para Celsius. Beleza. Quando começa o problema aqui? Quando, como ele tem, cada componente tem um state local, tanto o de conversão de Celsius para Fahrenheit quanto o oposto, ele não consegue sincronizar esses dois. Por quê? Porque eles são locais e eles são componentes filhos que estão no mesmo nível de hierarquia da DOM. Certo? Então, o que dá para a gente fazer para resolver esse problema? A gente move esse state, que seria o input do usuário, a gente move ele para cima, para o próximo componente que é comum entre os dois. Nesse caso aqui, seria esse componente. Seria um componente app, por exemplo. A gente tem um app, dentro dele tem um componente que converte de Fahrenheit para Celsius e outro que converte de Celsius para Fahrenheit. Mas os dois são filhos, são irmãos e filhos do componente app, por exemplo. Então, a gente moveria esse estado para o componente app. E através dele, a gente distribuir, passar via props de volta para os componentes onde eles precisarem. Tanto o setState quanto o state em si. Eu sei que é um pouco complexo falando, mas na prática vocês vão ver que é bem mais simples de entender. Então, bora lá. Eu vou criar um exemplo mais simples aqui, de counter. Vou criar aqui um componente de counter. Estou criando um componente aqui no mesmo arquivo, mas entenda esse counter aqui como se ele estivesse lá dentro da pasta components e seria um componente separado, tá? Mas eu vou deixar aqui para deixar mais didático. Fica mais simples da gente entender. Mas beleza, eu vou ter um return, né? Componente. Vou ter uma div. Eu vou ter dois botões. Um de decrementar, né? Vou clicar aqui decrementar. Vou colocar aqui decrementar. Ahn... Decrementar. E um outro de incrementar. Um clique. Handle increment. E aqui embaixo vai ser o decrement. Beleza. Aí eu vou criar essas funções aqui em cima, né? Handle increment. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah, tem que criar um estado aqui também, né? Então, vamos criar o estado. Vai ser um estado counter. Counter. Set counter. Use state. Vamos começar com zero. E aqui dentro eu vou fazer um set counter. Counter mais um. E o decrement. Vou colocar o decrement primeiro, né? Vai ser counter menos um. E beleza. Já tenho o meu componente aqui pronto. E aqui eu vou... Isso do counter, né? Do counter no meio. Beleza. Não tá aparecendo nada ali, porque eu não tô usando esse componente em lugar nenhum. Então eu vou importar ele aqui no meu... Componente home. Beleza. Tá aparecendo lá. Então a gente clica aqui. Opa, tá o oposto. Ah, tá. Aqui é o increment. Decrement. Beleza. Eu vou só colocar aqui que eu quero que ele decremente só se for números positivos, tá? Tipo, ele vai chegar no mínimo zero. Então eu vou colocar aqui, se counter for menor que um, dá um return. Então, atualizar aqui. Então ele não diminui mais de zero. Então aí, ó. Incrementa, mas ele não abaixa menos do que zero. Beleza. Ah, só um detalhezinho, tá? Não é importante aqui no nosso exemplo. É... Tá. Imagina o seguinte cenário agora. Eu tenha dois componentes counters aqui. É o mesmo componente, só que são instâncias diferentes. E eu quero... Eu preciso que os dois, eles estejam sincronizados. O estado de um é alterado e isso reflete o estado do outro. Como que a gente faria isso? Porque aqui vai gerar um problema nesse nosso exemplo. Ó. Tá incrementando apenas um. E o outro tá lá parado. Então eles estão independentes. Então um não está amarrado no outro. Como que eu poderia resolver isso daqui? É... Poderia resolver isso aqui com context API, né? Conseguiria sincronizar dessa forma. Passar um estado global, né? E compartilhar essa informação. Só que não tem necessidade. A gente pode utilizar esse conceito, né? De lift, up, state. O que que seria isso? É... Em vez do estado ser local aqui, como eu tô precisando dele. É... Em dois componentes diferentes e eles são irmãos. É... O que que eu posso fazer? Eu posso remover esse counter daqui. E passar aqui pra minha home. Porque a home é o meu componente pai ou ancestral. Mais próximo aqui, né? Dos dois, né? Então eu vou passar pra cá. Que vai começar a me dar erro. Eu vou receber agora, via props, o counter e o set counter. Beleza? Vai começar a me dar erro aqui de tipagem. Depois a gente vê isso daqui. É... E aí eu vou passar o counter aqui. Vou passar o set counter também. Beleza. Olha o que vai acontecer agora. Então agora eles estão sincronizados. Então a gente conseguiu resolver esse problema. Utilizando esse conceito, né? Então a gente pegou o estado que tava local no nosso componente e moveu ele pra cima. A gente fez esse lift up, né? Tente mover o estado pra cima. Beleza. Né? É... A gente pode resolver esse erro de tipagem aqui. Mas eu vou partir, por exemplo, mais prático na vida real. Que aí a gente perde mais tempo com ele, né? Investir mais tempo nele. Então eu vou remover isso daqui. E vou fazer o seguinte. Imagine agora que a gente tenha um componente de formulário. E esse componente ele vai ser pra adicionar um usuário, por exemplo, né? Se tem um cadastro de usuário aqui. Pode ser um form add user. Beleza? É... Tá. Eu vou criar esse componente aqui em cima, né? Form add user. Um componente. Então tem um return. Aqui dentro ele vai ser um form. Vai ter um submit. Handle submit, por exemplo. E aqui eu vou ter um input. Essa é do tipo texto. Vai ter um value que vai ser... Eu vou criar um estado de name, né? E um... Um change. Que vai ser... Event. Set name. Event.target.value. Criar esses estados aqui dentro. Criar um estado de name e um set name. Use state. Extend vazio. E aqui eu tenho que colocar um botão também, né? Opa. Vou cadastrar. E aqui, quando ele clicar no botão... Tem que ser do type submit, na verdade. Type submit. Beleza. Essa renda submit não existe. Então vamos criar ela. Então... Renda submit. Ela vai dar apenas um console.log. Exibindo o nosso name. Certo? Beleza. Vou colocar um placeholder aqui. Isso pode ficar bonitinho. Vamos zoar. Tá. Aqui, né? Como a gente sabe, quando a gente tem um formulário aqui, ele vai tentar fazer uma requisição get. Ele vai dar um refresh na nossa página. Não é isso que eu quero. Então eu vou pegar um event aqui. Que é do tipo form event, se eu não me engano. Vendigente do React. E aqui eu vou dar um event.preventDefault. Beleza. É só pra prevenir que a gente tem esse comportamento padrão, né? Dos formulários aqui dentro da web. Beleza. Tá. Vou apagar esse estado aqui, né? Agora, imagina o seguinte. Imagina que esse formulário vai ser aberto dentro de um modal. A gente pode simular isso aqui de forma simples, né? Vou criar um estado aqui de isOpen. Geralmente a gente teria isso, né? IsOpen, set isOpen. UseState. Começar como falso. E aí, eu vou colocar um botão aqui, né? Seria adicionar novo usuário. E quando o usuário clicar nesse botão, um clique. Eu quero que ele... Set isOpen. Ele mude isso aqui. Se estiver aberto, eu quero que ele feche. Se estiver fechado, eu quero que ele abra. Então, aí agora eu posso fazer o seguinte. IsOpen. Só vai mostrar agora se o... Se estiver verdadeiro. Eu posso até melhorar essa mensagem aqui também, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Se o isOpen estiver aberto, eu quero que ele exiba... Abrir modal. Se não... Ah, não. É o contrário, né? Se estiver aberto, eu quero que ele feche. Fechar modal. E se ele estiver fechado, eu quero que ele abra. Então, abrir modal. Beleza. Fechou, então. Isso aqui é a simulação do nosso modal, né? Então, quando... Imagina que você tem um header aqui com algumas ações. E aí o usuário pode adicionar um novo... O usuário logado, né? Autenticado, ele pode adicionar outros usuários. Então, se for um admin, por exemplo, né? Ele vai clicar no botão adicionar o novo usuário, né? No caso que seria abrir modal. Vai abrir um modal aqui com o formulário, né? Que é o nosso exemplo aqui. Tá. Onde que mora o problema agora? Imagina o seguinte. Quando a gente fizer o submit aqui, A gente vai enviar, né? Provavelmente esses dados aqui que a gente pegou aqui no state. E vai enviar isso aqui, né? Por uma chamada. Fazer uma chamada, né? HTTP para o nosso back-end. Certo? Então, a gente vai pegar esses dados que a gente recebeu do usuário aqui, né? As informações do usuário de name. Aqui eu só coloquei um input aqui só para simplificar, mas aqui teriam vários, né? Tipo, name, e-mail, cpf, endereço e por aí vai, né? Então, a gente vai pegar todos esses dados, montar um JSON aqui no objeto e enviar isso para a nossa API, né? Para fazer o cadastro e tudo mais. Só que, como é uma requisição HTTP, primeiro que ela é assíncrona e segundo que ela pode retornar a erro, né? Então, a gente faria um trycat aqui. E aí, eu só quero que esse modal feche se a requisição der certo. Ela for um sucesso. Se não, eu quero que o modal continue aberto e exiba um erro, um toast, alguma coisa ali informando qual foi o problema, qual que é o input ali que está com o erro que a gente deveria, que o usuário deveria corrigir. Certo? Mas como que a gente faria isso aqui? Se eu criar um estado aqui dentro, set isopen aqui, por exemplo, e tudo mais, já vou adiantar, não vai resolver. Por quê? Porque é um estado que está aqui e a gente está abrindo um modal no componente pai, né? Então, o que seria legal a gente fazer? A gente enviar esse cara para cá, via props. Vai estar reclamando ali, porque não está esperando nenhuma prop. Eu vou criar uma tipagem aqui, né? Form add user props. Então, eu vou ter um... Basta a gente ver qual que é a tipagem aqui embaixo. Exatamente essa. Então, eu vou copiar isso daqui. Copiou. Vou importar isso aqui do... Opa! Vou importar isso aqui do react. Isso aqui também. E ele já para de encher o nosso saco aqui. Beleza. Estou usando em lugar nenhum. Então, assim. Imagina, eu vou fazer aqui uma requisição, né? Vou fazer um try cat aqui. E aí, no try, né? Se der tudo certo, eu quero que feche o modal. Então, depois disso aqui, eu quero que ele feche o modal. Então, eu vou dar um set isopen. Falso. Certo? E agora, a gente pode fazer o seguinte, né? Eu vou abrir o nosso console aqui. E vou fazer um teste, né? Continua funcionando ali, normal. E o usuário foi lá e... E digitou o nome. Quando ele cadastrar... Eu enviei ali, por exemplo, né? Para a minha API. Que foi o console.log que a gente deu aqui em cima. E, veja. Ele fechou o modal. Então, ele só vai fechar o modal quando... Der tudo certo. E isso aqui é muito interessante, né? É um exemplo que parece bobo. Mas a gente vai utilizar isso aqui muito no nosso dia a dia. Esse conceito de lifting upstate. Então, a gente pode mover o estado que ele está local ali. O bom é o seguinte. A gente sempre manter o estado mais próximo do que a gente precisa dele. Certo? E, em alguns casos, a gente pode fazer essa estratégia, né? Do lifting upstate. E mover ele para o próximo componente. O que está o próximo acima, né? Para a gente poder compartilhar dessa forma. E resolver esse problema aqui sem context API e sem nada disso, né? Apenas utilizando um state aqui, local. E a gente só moveu ele de lugar, né? Então, só trocou o local dele. E agora a gente já tem essa funcionalidade aqui que fica, entre aspas, global. Só que aqui, nesse pedacinho aqui da DOM, né? Só nessa parte aqui. E se eu tivesse um outro componente aqui e precisasse passar ele também. Um outro form edit, por exemplo. Né? Então, a gente pode fazer esse controle aqui também. Mas, enfim. Espero que tenham entendido, né? O conceito. É um conceito muito importante e muito simples no React. Que isso aqui a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Creio que você vai utilizar bastante agora se você não sabia. E se você já utiliza. Já utilizava. Já conhecia. Deixa nos comentários também, né? Alguma experiência que você teve. Se você gostou do vídeo, né? Não esqueça de se inscrever no canal, né? Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo aí, né? Pra aquele seu amigo dev aí. Que utiliza o React no dia a dia. Que trabalha com o React. Ou que tá aprendendo, né? Então, tem uma playlist aqui no canal também. Só sobre o React. Que eu tô tentando trazer vários conteúdos ali. Conceito e tudo mais. Mas de um jeito mais prático. E um jeito diferente também que eu vejo aqui no YouTube. Usando alguns diagramas. Tem alguns vídeos que eu utilizo diagramas e tudo mais. Alguns desenhos ali. Acho que fica mais fácil, né? De forma visual. Entender esse tipo de conteúdo. E depois a gente partiu pra parte prática, né? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.